Música Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Um pouco sumido aí dos vídeos Mas é que estamos num período de férias E a MOTOCA está Digamos que em segundo plano Esse vídeo de hoje é um pouquinho diferente Do que normalmente vocês veem Primeiro que eu não estou usando a GoPro Então já é uma... Vou pegar o sol ali atrás Que beleza Eu estou usando o celular para fazer esse vídeo aqui Vou mostrar um pouco aqui para vocês O lugar onde eu estou Filmar assim Também não sei se a qualidade do áudio Está ficando muito boa aí Mas de qualquer forma Vale a pena aí Deixar registrado que eu estou no celular E a gente está Numa praia aqui em Púzios Chamada Praia Brava Aí estamos aqui no restaurante Chamado Roca Eu vou virar a câmera aqui agora Tentar virar pelo menos Para mostrar para vocês Ixi, enfiei a mão na frente aqui Pera aí galera É, eu não consigo virar A câmera Então a gente vai fazer o seguinte A gente vira Assim Eu vou continuar filmando Para vocês Fimando para vocês aqui O local Tomara que o vídeo esteja ficando bom E aí Para continuar Fazendo este vídeo diferente Eu quero mandar um grande abraço Para a mãe De um assinante do meu canal E ela gosta de paisagem Então pude só resolver fazer Este vídeo Neste formato aqui Mostrar aqui Então pra vocês Como está Como é o local E É a mãe de Marcos Pantoja Então Marcos Aí conforme prometido Espero que Dona Rosa Esteja assistindo o vídeo Você falou que ela gosta De assistir o vídeo Então dá este vídeo especial Aí para ela Mostrando É a A praia Aqui De Buzos Armação dos Buzos Mas todo mundo conhece Como Buzos É a Praia Brava É um lugarzinho Bem gostoso Para ficar Se vocês tiveram A oportunidade Um dia De vir para cá Fica aí Essa dica Desse local Aqui para vocês E no mais Dona Rosa Parabéns aí Pelo filho que tem Porque Eu não conheço Pessoalmente Mas só de saber Que ele tem Uma CB1000 Já dá para saber Que ele é uma pessoa De muito bom gosto Então Pelo que a gente Conversa aí Pelo grupo Do WhatsApp Dá para perceber Que é uma pessoa De muito boa educação Parabéns aí Pessoal Pelo grande filho Que tem É uma grande pessoa Então é aí Marcos Grande abraço aí Valeu cara Show de bola Nosso grupo lá Eu me divirto E aprendo muito Com vocês Ali também Galera Show de bola Então vou deixar Mais um pouquinho De imagens aí Vou dar uma olhadinha Tem um susto Uma praia bem tranquila Não é uma praia Que tem muita gente Não É um lugarzinho Bem Bem tranquilo E aí dá para tomar Uma champanhezinha De leve aí Provar alguns petiscos Servidos por aqui Tá bom? Sou dona Rose Grande abraço Para a senhora Mais uma vez aí Parabéns pelo filho Que tem E fica Mais um pouquinho aí Com a paisagem Se eu conseguir Eu vou colocar aí Logo depois Desse vídeo Algumas fotos aqui De busos também O pessoal vai conhecer Primeiro por foto Depois quem sabe Senta na garupa Do seu filho aí Vem de moto para cá Vai ser um prazer Receber vocês aqui Para a gente Dar umas voltas de moto Aqui pela região Grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau